Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui, trazendo para você mais uma questão de matemática da EA. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Sejam A e B os restos das divisões de Px, que é igual a x³ menos 3x² menos 4x mais 6, por, respectivamente, x mais 2 e x menos 3. Desta forma, pode-se afirmar que... Aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Eu vou começar relembrando um fato muito importante sobre divisão. Em uma divisão, o dividendo é igual ao produto do divisor vezes o quociente, adicionado ainda do valor do resto. Reorganizando isso aqui, a gente pode dizer o seguinte, o resto é igual ao dividendo menos o produto do divisor vezes o quociente. É isso que a gente vai utilizar aqui. Vamos aplicar esta informação. Foi dito que A e B são os restos das divisões deste polinômio. Então, este polinômio aqui é o dividendo. Ele é dividido pelos divisores, x mais 2 e x menos 3. Os quocientes a gente não conhece, mas A e B são os restos. Então, na primeira divisão, A é o resto. Ele é igual ao dividendo. O dividendo é este polinômio aqui. Eu vou anotar bem aqui, x³ menos 3x² menos 4x mais 6, menos o produto do divisor pelo quociente. O divisor, no primeiro caso, é x mais 2. E o quociente eu vou representar por q₁ de x. Eu vou guardar esta informação bem aqui. E vou usar o mesmo argumento para dizer que B, que também é um resto, é igual ao dividendo, que é o mesmo, menos o produto do divisor e do quociente. O divisor, no segundo caso, no caso do B aqui, o divisor é x menos 3. E o quociente eu não sei, vou representar por q₂ de x. Pronto. Então, a gente tem essas relações aí. E agora, professor? Agora é muito simples. Substituindo o x, neste primeiro caso, por menos 2, esta parte aqui vai embora, porque menos 2 mais 2 vai dar zero. Então, este termo aqui vai se anular. Substituindo o x por menos 2, a gente fica com o seguinte. Com cuidado, com parênteses aqui, menos 2³, menos 3 vezes menos 2, entre parênteses, de novo, ao quadrado, menos 4 vezes menos 2, entre parênteses, mais 6. Substituindo o x aqui por menos 2, vamos ficar com menos. Menos 2 mais 2 vai dar zero. E zero vezes qualquer valor vai ser ainda zero. Então, esta parte vai sumir. O que vai sobrar? Vai sobrar aqui para a gente calcular o valor do A. Menos 2 entre parênteses ao cubo é igual a menos 8. Vou repetir este menos 3 aqui. Menos 2 entre parênteses ao quadrado é 4, positivo. Agora aqui, menos 4 vezes menos 2 dá mais 8. Beleza. E ainda sobrou aqui mais 6. Pronto. Daqui a gente vai calcular o valor do A. Veja que menos 8 cancela com mais 8. Observe que aqui a gente tem menos 12, com mais 6 daqui, repetindo, menos 12 daqui, com mais 6 daqui, vai resultar em menos 6. Este é o valor do A. Vamos calcular o valor do B e comparar. Aqui neste caso, para que a gente tenha essa mesma jogada do zero aqui, eu vou substituir o x por 3. Substituindo o x por 3, veja só com o que a gente fica. 3 ao cubo menos 3 vezes 3 ao quadrado. Veja que eu não preciso de parênteses, né? Menos 4 vezes 3, mais 6. Substituindo o x por 3, ficamos com 3 menos 3 aqui. E aqui o Q2 fica aplicado em 3. Ótimo. Então, o B vai valer quanto? Bom, 3 menos 3 aqui é zero. E zero vezes qualquer valor dá zero. Então, o que sobra é isso aqui. 3 ao cubo é 27. Aqui ficamos com menos 3 vezes 3 ao quadrado é 9. Em seguida, menos 4 vezes 3 é menos 12. E temos ainda mais 6 bem ali. Agora aqui, menos 3 vezes 9 dá menos 27. Com mais 27 daqui, cancela. E menos 12 mais 6 resulta em menos 6. Então, o B vale menos 6. Já que o A é menos 6 e o B também é menos 6, o item correto é o item A. O A é igual ao B. Este vídeo foi feito para te ajudar, hein? Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, muito fácil. Deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo. Comenta aí alguma coisa. E compartilhe o vídeo. Se você tiver interesse em ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demócolis Rocha em Fortaleza, no Ceará. O telefone é 9-8726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto